Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos a uma nova linha editorial aqui do Blumencast, uma linha cheirosa, temperada, gostosa, quentinha e fresquinha aí e super saborosa pra você. A gente tá fazendo agora o Blumencast Gourmet, olha só que legal gente, saiu lá do Instagram um quadro já consagrado de toda sexta-feira, a gente vai em algum lugar, mostra pra vocês e agora a gente teve aí uma parceria junto com a Sol Eventos, já que a gente tá num momento muito interessante, que é o roteiro Blumenau Gastronômico, onde 32 restaurantes estão participando desse roteiro com pratos específicos, pratos diferenciados oferecendo aí nos seus estabelecimentos e a gente fez essa parceria com a Sol Eventos, então inclusive agradecer aqui já inicialmente ao Devilon por essa oportunidade, por esse convite aí e a gente vai fazer uma verdadeira maratona convidando aí todos os 32 estabelecimentos pra contar um pouquinho aí da sua história, contar um pouquinho como que foi o início, né, aonde que fica, qual que é o seu propósito, né, como marca também e obviamente, né, qual é o seu prato pra esse ano aí de 2023 do roteiro Blumenau Gastronômico, tá? Então já convido aí vocês pra seguirem o arroba Blumenau, lá a gente coloca várias curiosidades de Blumenau, inclusive os quadros gastronômicos aí toda sexta-feira à noite sai uma novidade pra você e siga também o Blumenau Gastronômico, lá você vai acompanhar, né, todos os pratos que estão disponíveis, todos os restaurantes que estão participando em 2023 aí, é muito legal, tá? E também, né, já se inscreva no nosso canal, né, sempre novidades como essa que tá acontecendo agora aqui, é, curta, comente, compartilhe, ajude aí o Blumencast, que é o podcast aqui da cidade de Blumenau a crescer ainda mais e trazer essas grandes novidades e trazer também, né, os empreendedores que fazem a história de Blumenau acontecer, certo? Hoje, então, pra dar o pontapé inicial, né, a gente trouxe um estabelecimento aí fantástico, uma cafeteria, né, que a gente já acompanha, a gente quer acompanhar ainda mais, né, de perto, um lugar muito lindo e que faz parte, então, né, do roteiro Blumenau Gastronômico, que é o Schweizer Café, tô aqui com o Henrique, seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Cara, conta pra gente como é que iniciou o Schweizer Café. Tu tens quantos anos? Tu é um cara jovem, né? Tenho 28 anos. 28 anos, olha só, cara, tenho 32, então é interessante a gente já ver esse empreendedorismo já bem cedo, né? É. Como é que começou a ideia do Schweizer? 28 anos e 5 anos de Schweizer Café. Ó, então foi com 23. 23, é. Aham, deu muito cedo. Sim. Como é que, por que que iniciou? Cara, começou já desde criança que eu gostava de cozinhar, e aí gostava de fazer doce, então eu sempre me interessava por fazer cursos pra poder entender o processo, né? Na época eu era criança, eu acompanhava a minha mãe, que cozinhava bastante em casa, então eu sempre acompanhava ela, e até meus pais brincam que, quando eu era criança, quando eu ficava no meu tempo livre, assim, de tarde, quando não tinha aula, eu ficava na casa da minha avó, e aí a minha avó, ela tinha um pasto, assim, nos fundos da casa, né? E aí lá, então, eu podia brincar com barro, com areia, com tudo isso, né? E quando eu era criança, eu brincava, a brincadeira que eu fazia lá era fazer pizza. Ah. Fazia pizza e saía oferecendo pizza pro meu avô, pra minha avó, pros meus pais e tal. E eles comiam daí. Não dava, né? Não dava, mas a brincadeira é legal, né? Então, aí eu fui crescendo e fui pegando o gosto de cozinhar, né? Quando eu fui, tava um pouquinho maior, que daí eu já conseguia ficar no fogão, no forno, comecei a praticar mais, né? E aí eu comecei a procurar por cursos, né? E aí até o primeiro curso que eu fiz aqui em Blumenau, na época, eu tinha 15 anos, e a idade pro curso era 16 anos, porque tinha manuseio de facas e tal, né? Então, eu não podia fazer sozinho, né? Sim. Aí, aí um dos, é... O que o pessoal lá do curso falou que daí eu poderia, de repente, fazer, é se a minha mãe topasse fazer junto. Então, ela fez o curso junto comigo, e aí de docinhos e tal, né? A gente fez esse curso e, beleza, no ano seguinte eu tinha 16, eu pensei, vou fazer mais um curso, agora eu posso fazer sozinho. Agora eu posso pegar nas facas e tudo, né, cara? É, é. Nada daquela negócio de Ailiana, né? Tesoura sem ponto, essas coisas, né? Aí cheguei lá, agora mudou pra 18. Ah, que sacanagem, cara. Aí daí eu fiz um novo curso daí com o meu pai, meu pai me acompanhou e eu fiz o curso lá. O legal é que realmente a família toda foi se aprimorando, né? Tua mãe no primeiro curso junto contigo, depois tu puxou o teu pai e ele acabou aí, né? Então, realmente, os três sabem bem de cozinha, né? É. Depois aí, futuramente, eu comecei a estudar gastronomia, né? Me formei em gastronomia. Tu fizesse aonde, Dan? Fiz na Unia Selvi. Na Unia Selvi, ah. Isso. E esse curso, esses dois cursos tu fez aonde? Eu fiz no Senac. No Senac, né? É uma referência, né? Na parte de gastronomia culinária, né? Na época, até, eu queria fazer... O Senac, ele não tinha a faculdade de gastronomia, só tinha os cursos livres. Então, eu gostava bastante do Senac, mas na época era a Unia Selvi foi... Na época também era, mais antigamente, o curso da Unia Selvi ainda era um pouco melhor do que... E hoje o Senac, acredito que tá um pouquinho melhor que a Unia Selvi. Realizado, inclusive, né? Interessante, cara. Depois fiz outros cursos no Senac também, durante a faculdade de gastronomia e depois também. Ainda, mas também, assim, fazendo complementos da gastronomia ou mais virado pra gestão, pra administração? Não, pra gastronomia mesmo. Pra gastronomia também. Legal. E aí, depois, saindo do curso de gastronomia, aí gera aquela dúvida que eu acho que é um pouco de toda profissão, né? Qual área que tu vai seguir da tua formação, né? A gastronomia tem muitas vertentes, né? É verdade. E eu sempre gostava de cozinha italiana e confeitaria. Sim. E aí eu ficava naquela dúvida. Tu fazia só as pizzas de lama, de barro ou tu fazia também uns muffins, uns cupcakes também? Fazia também. Ah, então fechou, beleza. E aí, então, eu comecei a procurar cursos pra eu poder me especializar tanto na confeitaria como na cozinha italiana, pra eu conhecer um pouco mais e aí poder decidir, né? E aí, então, eu fiz mais outros cursos de confeitaria. Eu fiz um curso de confeitaria em São Paulo, que foi, assim, a chavezinha que, cara, não. É confeitaria que eu quero. É essa área que eu quero seguir, né? Esse curso lá que eu fiz era focado ainda bastante com chocolate. E aí, aquilo ali foi a virada, assim, né? Entendi. E aí, depois voltei pra Blumenau e aí comecei a procurar alguns lugares pra trabalhar de confeitaria, né? Ah, aí tu trabalhou inicialmente em confeitarias, né? Isso. Aí eu fui trabalhar na confeitaria do Fazenda Parque Hotel em Gaspar. Pô, que legal. Uma baita confeitaria, né? É, aí consegui pegar aquela parte, a vivência da confeitaria e a vivência de trabalhar todo dia, né? Porque lá são 365 dias no ano, né? Eles não param nunca, né? Ah, é verdade. Então, foi, assim, aquela prova de fogo pra ver, não, é isso ou não é, né? E aí, então, depois de lá, quando eu tava lá, eu comecei a procurar ainda alguns outros cursos pra eu poder me especializar ainda mais. Só que na época aqui no Brasil tinha poucos cursos de confeitaria, assim, que fosse a longo prazo, né? Era sempre algum intensivo, umas duas semanas, um mês no máximo, né? E aí, então, eu comecei a procurar fora do país. Aí eu comecei a procurar na Europa alguns cursos, né? Tentando ficar focado no chocolate também, confeitaria pro chocolate. E aí eu analisava sempre a Bélgica e a Suíça, que são duas referências do chocolate mundial, né? Na Suíça, eu encontrei algumas escolas onde a aula já era em inglês. Então, me facilitava um pouquinho, né? A aula com francês, com alemão, seria mais complicado, né? Mas tu é descendente de alemão, mas não fala alemão. Eu arranho um pouquinho o alemão, né? Tive aula também, mas pra eu ter uma aula, assim, com termos técnicos, iria ser complicado, né? Entendi. E aí o inglês facilitava bastante. E aí, então, eu fiquei lá na Suíça um ano, estudando seis meses, trabalhando seis meses. Chegasse a trabalhar lá também, então. E aí, então, depois eu retornei com o intuito de abrir algo na área de confeitaria, né? E tu falou, né, cara, da questão assim, né? Depois que tu se forma na gastronomia, tem várias vertentes, né? Tu pode, sei lá, ir pra parte de, sei lá, grelhados, né? Um restaurante à noite, um restaurante mais, assim, de buffet, né? Tu pode ir pra uma confeitaria, tu pode abrir uma padaria, enfim. São N, né? Só que dentro da confeitaria, tu também tem algumas especializações que tu decidiu ir pro lado também, assim, mais focado do chocolate também, né? É. Pô, interessante como vai se abrindo, né? Uma coisa dentro da outra, né? Sim, é bem assim. E aí, quando tu volta, daí tu já pensa em abrir o teu próprio negócio. É, eu pensei em abrir o meu próprio negócio, mas num primeiro momento eu queria trabalhar com eventos. Então, fazer bolos pra aniversários, casamentos, docinhos, eu queria partir pra essa área, né? Até porque pensando, talvez, em custos, seria um pouco mais tranquilo, né? Tu começar com uma cozinha, digamos, interna, né? Porque a gente sabe que quem abre um restaurante, uma confeitaria, alguma coisa aqui, uma porta aberta, uma loja, tu já começa, entre aspas, devendo mesmo, né? Porque tu já tem que contratar sem ter faturado um único cafezinho, tu já tá pagando imposto, tu já tá pagando mercadoria, tu tá colocando muito capital na frente, né? É, bem isso. E aí, o evento, por exemplo, é muito sob demanda, né? Então, tu vai comprar se houver aquela demanda, né? É, bem isso. Um pouco mais tranquilo, garantido, assim, né? É. E aí? E aí, então, eu tinha um espaço também na casa dos meus pais, onde o meu pai começou a empresa dele ali, e a minha mãe já teve duas empresas ali, e era um espaço que na época tava vazio, e que eu tive a oportunidade de ali conseguir montar uma cozinha pra eu trabalhar com esses, pra esses eventos, né? E aí, então, eu comecei a trabalhar ali, a produzir, mas, assim, foram... Cara, eu acho que não deu um ano que eu já tava querendo algo mais, assim, não era aquilo ali que tava... Brilhando os olhos. É, eu queria algo mais, queria ter um contato com o cliente, queria ter um espaço assim, né? Eu sempre tive o sonho de ter uma chocolateria, mas ainda, pra eu ter uma chocolateria, eu precisaria de um investimento ainda maior, né? Daí, eu pensei, não, eu vou abrir algo de confeitaria, mas com café, né? Algo menorzinho, né? E aí, então, eu abri o primeiro Schweitzer Café, ali na Almirante Tamandaré. Não, Almirante Tamandaré. Isso. Ali era um... Era do lado de um food park, né? De um food park, o Stadtgarten. Legal, cara. Isso. E ali foi oportunidade, que tu fez um plano de negócios, entendeu que ali era importante, não tinha outra cafeteria? Foi uma oportunidade. E a Troca Escapamentos, ali, é do meu tio, né? E aí, então, ele tava montando aquele food park ali, e aí, essa sala onde eu montei o café, era a garagem do apartamento dele, que o prédio ali da Troca Escapamentos, em cima, era o apartamento dele. Então, ali tinha aquela garagem que ele já tinha fechado pra transformar em sala comercial, mas tinha virado o depósito, ele não tava alugando. E aí, eu conversando com ele, ele falou, cara, eu não quero abrir um negócio aqui? Eu falei, cara, eu acho que é uma boa. E aí, então, já tinha o Rui, ele tava já construindo o food park ali do lado, né? E aí, já com a gastronomia. Essa é a nova. Depois a gente vai falar um pouquinho. E aí, já no meio da gastronomia ali com o food park, então a gente abriu ali, eu abri ali o Schweitzer Café. E o Schweitzer é sobrenome? É, café suíço em alemão. Ah, beleza. Por causa dessa experiência de trabalhar, estudos na Suíça, dessa especialização lá, né? Uma homenagem também a essa tua formação lá fora daí também. Café suíço? Café suíço. Que legal. E o que que o... Aí tá, ficou lá quanto tempo? Ficamos lá três anos, três anos, três anos e pouquinho. Legal. Então tá dois anos aqui nesse novo endereço, né? Que fica na frente da Senor, da Rua São Paulo, né? Esse casarão lindo, que a gente ainda quer falar um pouquinho mais sobre ele. Mas por que que houve essa mudança, então, pra esse endereço atual? Durante esses três anos lá, o nosso movimento foi crescendo cada vez mais, né? E aí nos finais de semana a gente tinha fila de espera lá e ele era pequenininho, mas também a nossa parte de produção, a retaguarda atrás, era também muito pequena. Então ali tava dificultando bastante a gente de produzir e de poder criar mais coisas pra gente oferecer ali, né? Esse espaço ali a gente tava... Ainda que a gente abriu o espaço lá, mas eu continuei com a minha cozinha de produção. Então muitas coisas eu fazia a produção na cozinha e levava pra lá pré-pronto pra finalizar lá, né? Então era um espaço lá mais de finalização e de vendas. Do que do início ao fim, de ponta a ponta. Isso, isso. E aí, então, até na época eu cheguei a conversar com o meu tio, a gente começou a analisar algumas alternativas que tinha ali de fazer uma ampliação, só que teria que ser uma... Envolveria uma obra muito grande ali, né? E aí, na época, a gente não tava disposto a fazer uma obra tão grande, né? E aí, então, a gente começou... Na verdade, até a minha irmã, ela pegou e uma vez ela passou na frente de um casarão, ali na frente do Mortadela, que agora tem a Crista Decorações ali. Sei, sei, sim. Na esquina ali. Ah, sim, bem lindo. E aí aquele casarão tava pra alugar. O Hotibó ali, eu acho que é, né? O Rua Indaial? É, não sei. É uma... É na esquina mesmo, né? É bem na esquina ali. Entre a São Paulo, a Martin Luther e aquela que entra ali, eu acho que é. Isso, ali tem o Sushi Garden ali também. Isso, aham. Isso. E aí, na época, tava pra alugar, ela mandou uma foto. E aí, vocês não querem abrir um café aqui? E aí, eu já tinha conversado com a minha esposa, né? Com a Fran. E a gente já tinha conversado sobre, meu, dependendo... Vamos... Será que a gente encara um negócio grande, assim, né? E aí, ela mandou aquela foto e a gente falou, vamos. Daí, ela falou assim, se vocês quiserem, eu agendo lá pra gente fazer a visita. Daí, vamos, vamos lá, então. Daí, ela ficou surpresa, né? E aí, a gente foi lá, então, fazer essa visita pra conhecer o espaço, né? E aí, até a gente gostou bastante de lá, mas eles acabaram fechando com outra pessoa antes que a gente não conseguiu finalizar e nem chegamos a negociar lá, né? E aí, um pouco depois, de novo, a minha irmã e aí com o meu pai, no caso, eles passaram ali na rua São Paulo e viram aquele casarão pra o lugar. E aí, mandaram foto pra gente também. E, cara, agora a gente já viu uma casa... Vocês já tinham a ideia comprada da casa ali, né? É. Vamos visitar ali também, né? Vamos conhecer. Legal. Aí, a gente foi conhecer ali e aquele casarão ali é muito bonito, né? Pois é, né? É maravilhoso, né? Mesmo o estado que ele tava, quando a gente encontrou, assim, tu via... Vocês fizeram uma reforma? É, gente, tu via que, cara, tinha aquela beleza ali, ele tava feio, mas tu conseguia ver, cara, é só dar uma... Era um diamante bruto, né? É. Tu precisava lapidar, né? É. Que lindo demais, cara. Tu sabe a história desse casarão? De que família que foi? Ele é da década de 40. Ele era da família Ruedel, que era um casal que construiu a casa, né? Até, como ele é patrimônio histórico, a gente teve que fazer um... É tombada a casa? É, tava... Quando a gente começou... Processo. Tava em processo de tombamento. Então, a gente já tinha que passar por toda a análise, levar pro conselho, tudo isso, né? Então, a gente teve que fazer um... A gente contratou um arquiteto que é especialista nessa área, né? E ele fez toda uma análise da arquitetura da casa pra poder apresentar isso pro conselho, né? Uhum. E aí, junto até... A minha esposa, ela é engenheira, engenheira civil, e aí ela fez a parte de desenhar o projeto no computador da casa, né? Tirar do papel e botar pro projeto, né? E até pra auxiliar ela, ela procurou na prefeitura alguns projetos que tivessem sido aprovados pra auxiliar ela nessa questão. Pra auxiliar de referência. Isso. E aí, ela encontrou o projeto original da casa no arquivo histórico. Que legal, cara. E aí, a gente conseguiu bater uma cópia, a gente tem ele, assim, lá da década de 40, feito à mão, assim, uma coisa que... Pois é, né? É bem interessante, assim... Os caras faziam muita coisa, né? Na mão, assim, eram muito bons, né? Muito detalhe, né? Não era um projeto, assim, simples, não. Era detalhezinho, assim, cada coisinha tava ali. Tu pega o projeto, tu olha pra casa, é isso dali. Perfeito, né? É. Aqui a gente já vai estar falando um pouco da foto do prato, né? Do roteiro e tal, mas ainda falando sobre a casa, então, vocês aí fizeram uma restauração, assim, do que precisava fazer, né? Sim, sim. Aí, a gente... Legal que eu achei que vocês colocaram as cores, né? De vocês, né? Ficou muito bonito o branco com uns detalhezinhos em azul, né? Sim. Aí, a gente tinha algumas modificações que a gente queria fazer, aí a gente apresentou para o patrimônio histórico, né? Com a contrapartida de a gente revitalizar a casa, deixar ela num estado bom, né? Que tava bem deteriorado, né? Na época, quando a gente conheceu a casa, tinha muito morador de rua dentro. Então, dentro dela tava pior do que fora. Entendi. É. Assoalha apodrecida, essas coisas. Tem infiltração. É, tinha uma parte dela que tinha acontecido um incêndio ainda, então, por sorte, aquela casa não... Pegou fogo. Não pegou fogo inteira, assim. Então, essa parte ali do assoalho foi toda queimada, a gente teve que refazer ali, né? Entendi. E vocês, no caso, é alugado, no caso, ali? Isso, isso. Vocês alugaram de uma imobiliária, é isso? Isso. Uma imobiliária tava cuidando, né? Isso. Não foi, tipo, da família em si, nada, né? Não, não. Foi direto com a imobiliária, né? Foi a imobiliária. Aham. Pô, bem interessante, cara. Isso. E aí, levou quanto tempo para fazer essa reforma e tal? Reforma foram quatro meses, cinco? Quatro, cinco meses. Legal. Pra quem não sabe, a Fran, que é a esposa do Henrique, tá aqui acompanhando nos bastidores, né? É. Isso aí. A Fran, ela é engenheira civil e ela, no meio dessa história, desses cinco anos do Chivar de Ser Café, ela trabalhava numa construtora e aí ela saiu da construtora e aí a gente ficou naquela dúvida. E aí, será que dá para os dois ou não dá, né? Dá para as duas fontes de renda daqui? Não, vamos tentar. Começa aqui junto e aí vamos ver como é que se sai. E foi dando certo, encaminhando e hoje... Parece que eu já vi essa história em algum lugar, né? Eu acho que no Blumencast também aconteceu isso, cara. Foi bem assim mesmo. A gente acha que não vai dar e tal, quando vê... Dá um medo. É, dá um medo, dá um medo para caralho. Mas tem que dar o primeiro passo, né? Depois Deus dá o chão, né? Eu sempre falo isso aí. É. Que legal, cara. Então, vocês estão dois anos lá. Isso. Quanto tempo mesmo a reforma demorou? Quatro, cinco meses. Quatro meses, mais ou menos. Quatro meses. E aí vocês viram, melhorou muito essa questão da parte do back-office ali, de vocês fazerem o preparo, aumentou mesmo a cozinha de vocês, né? Isso, hoje a produção é toda lá. A produção é lá, não precisa mais de uma outra cozinha paralela, né? E a questão do público, porque vocês acabaram indo mais para o centro também. Tem a própria questão da Sênior, Sênior na frente, acredito que também haja uma demanda já das próprias empresas próximas ali, né? O lugar é muito lindo, né? Mas eu acredito que vêm pessoas de todos os bairros, né? Vêm. Porque se encantam, primeiro, com a casa, que chama a atenção, porque vocês colocam cadeiras ali também, na varanda, no deck ali e tal. Fica muito charmoso. E, claro, os próprios produtos que vocês oferecem, que são totalmente conectados com a proposta da casa, que é algo de valor mesmo, né? Sim. É, o nosso público ali aumentou bastante nesse endereço novo. Legal. Bastante gente ali da região mesmo, mas de fora também, de outras cidades também. De vez em quando a gente recebe algum cliente que fala, cara, eu sou de Curitiba e vim para cá, estou conhecendo, não conheço o Blumenau ainda, pede dicas. Pô, onde é que eu posso ir em um lugar à noite? E aí a gente está sempre ajudando também, né? Legal, cara, que massa. E conta para a gente aí um pouquinho dos produtos. Depois a gente vai falar especificamente do produto aí, do roteiro, né? Sim. Mas o que a Schweizer oferece tudo assim, né? A gente oferece, a gente procura uma confeitaria caseira. Algo, até o nosso slogan é um café com memórias, né? Tanto na parte da arquitetura ali dentro no desenvolvimento, tanto como nos doces, nos salgados, a gente tenta trazer essa memória, né? Esse gostinho de infância e de qualidade, né? E aí até as pessoas até comentam assim às vezes, né? Pô, mas o Schweizer café, o que é um doce suíço? O que tu tem aí de doce suíço? Eu falo, então, doce suíço a gente não tem aqui. A gente tem, a gente procura a confeitaria brasileira, mas com a qualidade de doces que a gente encontra na Suíça. Porque não adianta eu pegar um brigadeiro aqui tradicional do Brasil de chocolate e eu for levar lá para a Europa e o europeu provar, ele vai achar muito doce. Então, essa foi a ideia, né? A gente tentar misturar os dois, né? Pegar o bom de um e pegar o bom de outro, né? Tentar fazer um doce que ele não fique tão doce, mas também não fique com tão pouco açúcar como se tem o costume na Europa, né? Então, é tentar encontrar esse balanço, né? Sim. E aí, então, tem, no caso, os cafés. São vários tipos de cafés que vocês oferecem? Sim, a gente trabalha com café expresso, prensa francesa e aí vários drinks com café, né? O cold brew, que já é um café que ele é extraído de gelado. Tem a expresso tônica, que é um drink com expresso, que ele é tirado quente na hora, com tônica e xarope de limão. Caraca, que diferente. Fica uma mistura bem diferente. Eu, na verdade, quando eu provei esse primeiro drink lá, eu não gosto de tônica. Mas eu, não, tem que provar, né? Tem que provar tudo que eu vou vender. Exato. E aí, eu provei e, cara, gostei. Foi, assim, uma coisa que... Surpreendente. Surpreendente, hein? Legal, cara. Convido todo mundo a provar, é muito bom. Como é que é o nome mesmo? É expresso tônica. Expresso tônica. Pô, legal. Eu quero provar desse aí também, cara. Gostei do conceito dele, assim, dos ingredientes. Deve ser realmente algo surpreendente, né? Depois a gente ainda fez uma adaptação, daí colocou, tem um outro que vai licor, da Schluck, também muito bom, com licor de gengibre. Daí, pra quem gosta do álcool, também dá aquela... Aquela esquentada na garganta, ainda tem o gengibre, né? Pra quem trabalha com voz, né? Quem é podcaster aí. E aí, então, tem bolos, tortas, tem salgados também? Isso, salgados também. Que legal. E vocês trabalham todos os dias? A gente trabalha de terça a domingo. De terça a sexta, das 11h30 até 19h30. A gente abre às 11h30 com almoço, prato executivo, né? E aí, depois, na parte da tarde, só a parte de confeitaria e de salgados, né? E sábado e domingo, das 2h da tarde até 19h30. Pô, que legal. Um bom horário, né, cara? E o público, assim, tem algum dia, assim, que é mais, que a gente mais, digamos, sábado que o pessoal... Sábado e domingo, normalmente, é melhor. O pessoal gosta de sair de casa, tomar um café diferente e tal, né? Sim. Domingo, principalmente. Assim, domingo é o nosso melhor dia. É o pico mesmo. É, e durante a semana os almoços também deram uma crescida legal, assim, tá bem interessante. Bacana, cara. Agora, falando especificamente do prato do roteiro Blumenau Gastronômico, né? Qual que é o conceito, qual que é o prato, o que vocês estão ofertando aí pro público que for lá na Schweizer Café? Pro roteiro gastronômico, a gente decidiu criar um prato novo, algo diferente do que a gente tem, e a gente já, eu já queria, eu já tava querendo desenvolver um doce com um café, que fosse o café a referência do doce, né? A gente tem um bolo lá que é de chocolate com café, mas ele é mais suave, é pra aquela pessoa que gosta de café, mas não gosta do café tão forte, fica uma coisa mais tranquila. Tem só um toquezinho de café. Isso. E eu já queria fazer, criar alguma sobremesa que o café fosse o ator principal daquele prato, né? E aí, então, conversando de novo com a Fran, ela me ajuda também nas ideias, né? Nas criações. Ela vai jogando ideia e ela brinca, eu jogo e ele vai vendo o que dá pra fazer, né? Ela vai jogando as ideias e eu vou, não, isso aqui não dá, tá viagem demais. E aí, então, a gente chegou nessa ideia da sobremesa, né? Que ela tem aquela, uma casquinha de bolacha embaixo, um caramelo e um brownie molhado com um espresso por cima. E aí, junto, daí na mesa, a gente manda uma jarrinha que vai com um brigadeiro de café expresso também. Aí o brigadeiro vai quentinho, a pessoa joga por cima da sobremesa e fica bem aquela mistura da sobremesa que ela tá gelada, mas o brigadeiro tá quente. Sim. Então fica bem interessante. Explosão de sabor, né, cara? E de sensibilidade, digamos assim, né, cara? Sim. Tem várias... A crocância da base dela, com o caramelo que dá aquele puxa-puxa, o maciez do brownie, que o brownie, quando ele tá gelado, ele tende a ficar mais durinho, né? Mas como ele é molhado com o espresso, ele fica bem macio, bem leve. Bem fofinho assim, né, e tal. Cara, que bacana, cara. Esse prato, tu sabes quanto é que vai tá pro público? É 21 reais. Meu, que barato, cara. Que legal, cara. Uma oportunidade top demais, né, cara? Sim. Primeiro, porque o lugar é realmente fantástico, né? A gente sempre que tem a oportunidade de passar ali, fazer algum tipo de take, né? Até recentemente a gente fez com drone, né? Porque realmente a casa é muito bonita. E a pessoa acaba fazendo uma experiência, né? Sim. Então ela vai lá, tem o lugar que é muito bonito, muito elegante, e depois tem todos os pratos, e esse realmente é um grande chamariz, né? Sim. Por 21 reais é super acessível, né? É, a gente queria, a gente, quando a gente começou a analisar os preços, a gente queria fazer um preço exclusivo pro festival, pra gente poder ter a possibilidade de alcançar o maior número de pessoas também, né? A gente queria fazer algo novo e diferente também, né? Cara, e qual que é o, digamos assim, os próximos passos? Tem alguma inovação, alguma coisa que tá, que vocês estão planejando aí, algum brainstorming que vocês fizeram, né? Maluco, que nem tu fala, né? Que a Fran te ajuda e tal. Sim. Pra frente do Schweizer? No momento, a gente pensa em ter algo diferente pro almoço também, de repente começar com alguma coisa nos finais de semana, alguma coisa nesse sentido. O almoço vocês oferecem o quê? A gente tem pratos executivos com, de novo, com aquele tempero caseiro, né? Então a gente tem um bife à milanesa, bem fininho, crocante, batata frita, aquele feijão que é aquele feijão caseiro, bem temperadinho, caldinho grosso, né? Então temos também alguns... Tipo, tem um cardápio lá e aí a pessoa pede através daquele menu lá, né? Isso, isso. Não é tipo todo dia um... Não, a gente começou tendo um prato por cada dia. E aí depois a gente até pra questão de adaptação da cozinha, né? Como era algo diferente, a gente não começar e não conseguir atender também bem o público ali, né? E aí depois a gente foi acrescentando outros pratos e hoje a gente tem um cardápio todos os dias da semana, o mesmo cardápio pra pessoa escolher, né? Tem massas também, né? Feito tini com molho de linguiça, que sai bem legal, bem gostoso. E aí tu falou que vocês estão pensando em talvez incluir alguma coisa a mais no almoço? É, incluir alguma coisa a mais e de repente começar nos finais de semana que hoje a gente abre as duas horas, né? Sim. Porque no final de semana... Vocês não fazem tipo um brunch, alguma coisa assim, né? Não. Vocês pensam nisso? Já pensamos também. E qual que é a opinião de vocês assim a respeito? Porque eu vejo que muitas cafeterias estão oferecendo, né? Sim, sim. Brunch, né? É, a gente acha interessante também. Também tá no roadmap de vocês ali. É, tem essa ideia também. Tá mapeado aí. É. Até porque essa parte ali, nos finais de semana, pra cafeteria, cria um buraco ali no meio, né? Pra tu abrir de manhã, tu tem que abrir cedo, porque a pessoa que vai sair de casa no final de semana pra tomar um café, ela vai sair pra passear, vai cedo, tu tem que ter um horário aberto cedo, né? É porque assim, né? Tu tem que abrir um range, né? Porque tem as pessoas que acordam muito cedo e querem tomar café cedo, mas tem as pessoas que vão acordar tarde, vão tomar café à tarde. Então tu realmente tem que atender todos os públicos, né? É. Então tem essa questão, né? E aí vocês estão pensando, então, no talvez de abrir um pouco mais cedo. Sim. Levantar um pouquinho mais cedo no final de semana. É. Meio que voltar quase a lembrar do tempo de Fazenda Parque Hotel, só não de abrir todos os dias, né? Porque hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira a gente fecha, a gente folga. Legal, cara. Segunda-feira e o último domingo do mês. O último domingo de cada mês a gente fecha também. Maravilha, cara. Tu acha que a gente conseguiu falar um pouquinho assim do que é o Schweizer Café, da história, de vocês, do prato também. Agora tá aparecendo aí o prato pra gente falar um pouquinho, né? É. Que delícia. Vai ser difícil a gente fazer esses Blumencast Gourmet olhando esses pratos aí. E, cara, eu quero parabenizar, assim, porque eu vejo que vocês têm muito zelo nas coisas, assim, vocês são detalhistas, né? Até na própria foto, né? Colocar lá uma porcelana, né? Vocês colocaram a logo de vocês, né? O próprio capricho aí do produto, né? Do prato e tudo mais. Então, assim, a gente percebe, né? Vocês jovens também, muito jovens, mas tendo esse zelo, né? Por cada detalhe pra que as pessoas se encantem com isso, né? A própria questão histórica ali, né? É difícil hoje pessoas jovens ter esse cuidado, esse zelo e até mesmo, poxa, colocar esse dinheiro na frente, que a gente sabe que não é fácil de conseguir, né? Sim. Poder reformar, restaurar um casarão como é aquele ali e entregar pra Blumenau, pra cidade, um local como esse, né? E até eu acho que serve até muito de exemplo pra outros empreendedores. A gente tem percebido que muitas pessoas, né? Empreendedores estão buscando fazer intervenções nesses casarões antigos, né? Pra voltar a ter um uso, pra não ser só um lugar onde os moradores de rua ocupam, pode dar problema, pode dar um incêndio, pode acontecer várias coisas, né? Dar vida pra esses lugares e a gente acabar tendo memórias positivas, né? Memórias boas, né? Tentar, poxa, resgatar quem foi a família Redel, né? O que eles faziam, por que eles construíram ali, isso pra gente, assim, é fantástico. Blumenauense gosta muito de histórias, né? Gosta, gosta muito. Então, assim, cara, parabéns mesmo, tá? Pelo empreendedorismo, por essa iniciativa, por vocês conectarem também com a história, né? Vocês estarem aí conservando, né? Um grande casarão, um grande patrimônio pra cidade de Blumenau, que é ali, pô, aquela praça é emblemática, né? É do Fritz Müller, aquela estátua ali já existe há tanto tempo, assim, né? Eu acho que 100 anos já existe aquela estátua ali. Então, e a gente, né, fica com mais vontade, inclusive, aí de visitar aí. Iremos visitar em breve lá, né, cara? Porque é muito, muito bonito. E aí deixo, né, também agora o microfone aberto pro teu convite, né? Vende o teu peixe aí pro pessoal conhecer a Schweizer, quem ainda não conhece. Sim, venham conhecer tanto o Schweizer Café, como se quiser vir em específico pra sobremesa do festival, ela tá muito boa. Mas também temos toda a nossa linha de bolos, bolo de quatro leites com morango, bolo de chocolate com crocante de nozes, que saem muito lá. E o Pedaço do Céu também, que é o nosso carro-chefe, né? Não tem como falar do Schweizer Café sem falar do Pedaço do Céu, né? O Pedaço do Céu também é muito bom. Então, venham conhecer o nosso espaço, venham provar a nossa sobremesa do festival, que serão todos muito bem-vindos. Que massa, agora eu fiquei curioso, o que é o Pedaço do Céu, o que compõe o Pedaço do Céu? O Pedaço do Céu, ele é uma sobremesa gelada, ele é uma sobremesa assim, compridinha, né? Dentro são dois cremes. A gente tem o de chocolate belga, o leite com quatro leites e o de chocolate branco com limão siciliano. E aí por fora fica a casquinha de chocolate. Então, fica aquela casquinha por fora, mas a cremosidade por dentro, né? Deu água na boca aqui, gente. Então, aproveitem aí o roteiro Blumenau gastronômico, né? Pra conhecer o prato, né? Mas também como o Henrique aqui deu vários outros pratos e vários outros motivos pra vocês conhecerem a Schweizer Café, que fica ali na Rua São Paulo, em frente à Sênior, né? Como a gente acabou de falar, né? Atrás ali daquela pracinha que tem a estátua do Fritz Miller ali. Casarão lindíssimo. Com certeza todo mundo conhece, né? Então, fica o convite. Agradeço mais uma vez o Henrique ter participado aqui do primeiro episódio do Blumencast Gourmet em parceria com o roteiro Blumenau gastronômico. Agradeço a Fran, que também está aqui acompanhando, né? E também agradeço a todos vocês que acompanharam esse episódio aqui, o primeiro, né? De muitos que virão. Todo dia vai ter um episódio aí já no ar, publicado aqui dentro do canal do Blumencast. Por isso eu peço pra vocês comentarem, curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. E ative as notificações aí pra não perder os próximos episódios, né? E os próximos estabelecimentos que estão participando aí do Blumenau gastronômico. E eu também não perguntei qual que é a rede social da Schweizer, pra também a galera seguir, né? É Schweizer Café, arroba Schweizer Café. Beleza. Quem não sabe o alemão ali, mas é só botar um SCH que já começa a aparecer, né? Botou o SCH já encontra. É mais fácil, né? É meio caminho andado, né? Então também siga aí a Schweizer Café e siga o arroba Blumencast, que lá tem muita coisa bacana também. E siga também Blumenau Gastronômico pra conhecer todos os 32 estabelecimentos participantes, inclusive os pratos que eles oferecem lá, que tem valores promocionais, valores acessíveis e propostas super diferentes pra você conhecer um pouco mais da gastronomia aqui de Blumenau. Eu sou o André Cantoni, vou ficando por aqui, até o próximo episódio e tchau!